É sobre missão de vida, todos aqui tem uma mensagem pra passar e ninguém tá aqui à toa. E eu vou fazer parte dessa mudança. A gente vai pra lugares inimagináveis. Tudo tem um propósito, todo mundo tem uma missão aqui. Para se tornar um profissional da área da saúde, são necessários anos de dedicação, estudo e investimento na própria carreira. Para se tornar um palestrante em grandes eventos impactando milhares de pessoas, também. Aprenda com quem tem mais de 20 anos de experiência, lapidando um método que transforma a performance no palco e conecta você com as melhores oportunidades. Eu entendi de que comunicação não é apenas o que você fala, e sim como outros nos entendem. O conhecimento tá vindo muito fluido. O aprendizado tá sendo enorme, muito gratificante. O que é bom, ele não deve só ficar comigo. Sempre achei o Bruno um visionário, sempre achei o Bruno um entusiasta. Ele me mostrou quem eu posso ser e aonde eu posso chegar. Percebo que ele tem um amor e um carinho pela carreira das pessoas. Ele tá sempre preocupado com a educação do pessoal na área da saúde. Você mostrar que você aprendeu tudo aquilo, mas que você quer contribuir. Olha, eu aprendi pra chegar até aqui, inclusive. Desde que eu vi lançar esse produto, o palestrase, eu fiquei muito interessada. Fiquei com vontade imediatamente de entrar na primeira turma. Os maiores e melhores palestrantes passaram pelo palestrase e continuam passando. Depois a gente começa a ser julgado e a gente para, para de ser quem a gente é, para de fazer muita coisa preocupando com o outro. Ele faz com que as pessoas consigam aprofundar, consigam se expressar. Esse treinamento me deu grandes ensinamentos para realmente retomar a minha essência. Eu sou Isabela Quadros e hoje eu vim falar de forma prática sobre performance cognitiva. E alguém sabe aqui quais são os sintomas do câncer de intestino? Conteúdo que inova e se renova a cada turma, gerando valor, reconhecimento e posicionamento no mercado. Aumentando a autoridade no palco e fora dele. A SBC! Junte-se a quem compreende que subir num palco merece tanto cuidado e carinho do que qualquer outra profissão da área da saúde. Porque aqui não tem pessoas que curam pessoas, aqui tem pessoas que vão curar almas. Acreditar em mim e no meu sonho. Hoje eu acredito em tudo isso, eu acredito que eu vou conseguir o que eu quero. A minha próxima palestra vai ser completamente diferente e infinitamente melhor do que a última que eu fiz. O que eu quero para o futuro? Simples! Encontrar você no próximo palestre, no palco, cada vez mais seguro e confiante que a sua mensagem vai impactar ainda muitas gerações. Então eu te vejo no palestre e eu te vejo no palco. Faça parte da imersão mais exclusiva da área da saúde. Aplausos 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 Aplausos